Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Michael Mendes, sou executivo de relacionamento da Central Gospel. É sempre um prazer estar falando com todos vocês. Este modelo de negócio que eu vou apresentar para todos é um negócio do século XXI. É um modelo de negócio que o autor Robert Kiyosaki falou que este é a tendência do mercado do século XXI. Como o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, falou que se ele falisse, ele começaria tudo de novo com o mercado de relacionamento. A Central Gospel, hoje como grupo Central Gospel, está apresentando essa nova modalidade. Central Gospel Negócios, onde você pode estar começando a empreender juntamente com a gente. O que é vida plena para você? Vida plena para você talvez seja uma liberdade com a sua família. Vida plena para você talvez seja liberdade financeira. Ou vida plena para você faz sentido ter uma aposentadoria digna. O que é vida plena para você? A gente trabalha com produtos, produtos atrelados ao conhecimento. E o conhecimento liberta. Então, pode ter certeza que dentro desse negócio que eu vou lhe propor, vai lhe propor uma vida plena. Quem somos? Hoje o nosso presidente, o presidente que fundou a Central Gospel, é o pastor Silas Malafaia, juntamente com a sua esposa, Elisete Malafaia. O pastor Silas Malafaia é um homem de caráter, um homem de princípios, posicionado, um dos caras mais influentes do Brasil, que é o fundador da Central Gospel. Juntamente com a Elisete Malafaia, sua esposa, uma mulher sábia, uma mulher, se você está próximo dela, você vai parar para ouvi-la. São pessoas que amam fazer o que fazem. Então, essas são as pessoas que estão dirigindo a Central Gospel e a Central Gospel Negócios. Nossa jornada. A gente começou em 1999. A Central Gospel começou dentro da casa da dona Elba Lencar. Elba Lencar acreditou na visão e no propósito do pastor Silas, quando ele não tinha nada, só quando ele tinha sonho, muita fé e ação. E ela cedeu a sua casa para começar a sede da Central Gospel. A Central Gospel cresceu, tanto é que em 2004 ela precisou abrir um prédio comercial lá no Nório Bicalho, na Penha. Começou no primeiro andar, mas tomou tamanha forma que chegou a ser a segunda maior editora no seu segmento do Brasil. Em 2007, a editora precisou crescer, precisou expandir, abrir uma nova modalidade, que é a Central Gospel Music. Temos um portfólio de cantores com mais de 30 cantores de nomes, como Nani Azevedo, Soraya Moraes, Eixala e outros mais. Em 2010, o pastor Silas sonhava com uma grande empresa, que onde eu estou agora gravando esse vídeo para você? E lá, naquele tempo ele sonhava, eu vou estar pisando numa terra prometida. Olha que ele sonhou com um prédio comercial apenas. E Deus deu a ele um terreno com 40 mil metros quadrados. E hoje, na nossa empresa, a gente tem uma estrutura totalmente tecnológica, aonde eu estou gravando vídeo para você, aonde tem o nosso estoque, aonde tem funcionários empenhados para entregar o melhor para todo o Brasil. Em 2013, o nosso presidente percebeu o seguinte, precisamos crescer. Com a modalidade apenas com lojas e franquias, a gente não vai crescer. Então, ele voltou para o modelo de negócio, venda direta, o mononível. E foi um sucesso. Em 180 dias, tivemos mais de 90 mil pessoas cadastradas. Foi um sucesso, tá? Em 2019, a nossa empresa, como a nossa missão é atrelada ao conhecimento, o nosso valor é propagar o conhecimento para as pessoas, o pastor Silas pensou, o pastor Silas pensou, devemos entrar na tendência digital. E a editora não pode parar apenas por uma editora, somos um grupo. Então, em 2019, ele implementou a Escola de Líderes, aonde você, consultor, aonde você que está me ouvindo, pode se capacitar com cursos de treinamento para liderança, curso de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, curso atrelado às emoções e outros cursos também, com os nossos grandes autores, entregando o melhor para você. Tá? 2020, estamos aqui. E agora, a Central Gospel está implementando o modelo de negócio, marketing de relacionamento, aonde você, empreendedor, pode empreender e crescer juntamente com a gente. Como eu falei, este é o negócio do século XXI, aonde você, com baixo investimento, você pode criar a sua renda residual e sair de onde você está para ir para um próximo nível. Você não vai estar apenas ganhando dinheiro com a gente distribuindo os produtos, você vai estar se desenvolvendo e ganhando também muito conhecimento e estar propagando a palavra de Deus. Gestão de excelência. Hoje, nosso vice-presidente, o pastor Silas Filho, também um homem de caráter, um homem de princípio, estudou muito para implementar esse modelo de negócio juntamente com a nossa diretora executiva, El Balencar. Foi aquela pessoa que cedeu a sua casa, que cedeu a casa para o pastor Silas começar o seu negócio. Como eu disse, quando o pastor Silas não tinha nada, apenas uma visão e um propósito. Ela cedeu a sua casa e hoje ela é diretora executiva dessa empresa. E ela está como gestora deste negócio há 20 anos. O que eu estou querendo dizer para você? Você está entrando em uma empresa que é uma empresa familiar, uma empresa que tem 20 anos, uma empresa que tem toda a estrutura para te dar o melhor suporte. Nosso público. Eu posso falar que o nosso público é todo o Brasil. Mas como nós somos uma empresa voltada para o mundo cristão, a gente atende a 60 milhões de pessoas. E detalhe, sendo que 20% são pessoas evangélicas. Nenhum por cento de todas as editoras do Brasil voltadas ao segmento cristão atinge os brasileiros. Então, este modelo de negócio que eu estou falando para você é um modelo de negócio bilionário, onde você pode estar levando essa oportunidade para todas as pessoas através dos livros, através dos cursos. Então, você tem muito mercado em falar nesse segmento. Nosso segmento. A gente tem mais de 200 títulos impressos na casa, como Bíblias, Livros, Obras Teológicas. Nossas Bíblias são Bíblias de Estudo, Bíblias Conceituadas. Temos Bíblias tanto para jovem quanto infantil. Bíblias de Anotação, que no qual tudo que a gente fala, a gente deve anotar, porque 70% a gente esquece, quando a gente anota, a gente não esquece. Então, é uma Bíblia específica para cada assunto. Bíblia para pregadores e líderes. Hoje, todos nós, na realidade, todos nós somos líderes, então, a gente tem que aperfeiçoar a nossa liderança. Bíblia para mulheres, Livros, T.J. Jakes, o autor, Quando o Poder e o Potencial se Encontram. Eu vou falar desse autor, porque esse livro me fez eu sair da minha zona de conforto. Por exemplo, para estar gravando esse vídeo para vocês, estou saindo da minha zona de conforto, porque eu nunca gravei mais. Eu estava me fazendo sair fora da caixa. Eu tenho que aperfeiçoar para chegar onde eu quero chegar. Então, fora os livros para liderança e gestão, eu amo falar desse livro, O Poder do Caráter da Liderança, do Dr. Miles Moron, que é um best-seller da casa, porque muitas pessoas querem aprender sobre liderança, mas esquecem de como manter a sua liderança. Então, se mantenha através do caráter. Fora livros falando sobre emoções, emoções mortais, está acontecendo todo esse caso no Brasil, todas essas dificuldades, e a depressão é o mal do século. Então, a gente tem produtos que atendem a todas as necessidades. Eu posso falar para vocês e afirmar que os nossos produtos são remédios para todos os pedidores. Livros para mulheres. Eu amo falar desse autor, Mike Murdock, considerado um dos caras mais sábios do mundo. 31 Segredos de uma Mulher Inesquecível. Você quer ser uma pessoa inesquecível? Leia esse livro. Fora os livros da nossa pastora, obras teológicas, obras infantis. O que o seu filho está lendo? O que o seu filho está adquirindo de conhecimento? Será que é a televisão que está educando? Então, aconselho vocês a propagarem esses produtos, porque pode ter certeza. Se o seu filho adquirir uma cultura cristã, se o seu filho obter por este conhecimento, ele vai estar no melhor caminho. A Associação Vitória em Cristo, a VEC, é a nossa causa. A editora nasceu para dar suporte à associação. Hoje, ela tem 37 anos. Ajudamos mais de 50 mil pessoas. Tiramos pessoas do tráfico, das ruas e socializamos. Ajudamos outros países também. Isso aqui é o coração do Pastor Silas. É o motivo dele. E por isso a editora Central Gospel existe. Nosso modelo de negócio. E aqui eu vou falar sobre a modalidade que pode fazer você crescer juntamente com a gente, através da literatura e através do conhecimento. Então, a nossa empresa hoje, a Central Gospel Negócios, possui três pilares. O primeiro pilar é o consumo inteligente, onde você pode consumir produto diretamente da fábrica e assim, sendo mais barato ainda você receber por isso. O segundo pilar é o pilar da revenda. Como você tira produto muito mais barato, você tem direito de revender e obter até 40% de lucro. E o terceiro pilar é o mercado de expansão, onde no qual você pode estar criando a sua renda residual. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que todos os produtos da Central Gospel, eles geram uma pontuação. E dessa pontuação será transformada em dinheiro, prêmios e carros e muito mais. A nossa empresa oferece nove formas de ganhos. A primeira delas é o lucro na revenda. Como já funcionava aqui na Central Gospel. Como já funcionava o nosso modelo de negócio, o modelo de mononível. É de venda direta. Você pega o produto, você vende e tem até 40% de lucro. Bônus de indicação. Aqui começa a criação da sua renda residual. E aqui você passa a ser do amador para o profissional. O que é um amador, Michael? Um amador é tudo aquilo que você indica, você não recebe nada por isso. Por exemplo, eu posso pedir uma indicação de um restaurante. Você vai me indicar o melhor restaurante, eu vou jantar, você não vai receber nada por isso. Então, é que é ser um profissional? O profissional recebe de tudo o que ele faz. Por exemplo, se você indica hoje a Central Gospel, o seu amigo, os seus familiares, para ele fazerem parte do seu time, do seu negócio, você vai estar recebendo de R$2,50 a R$40,00 por cada pessoa do seu time. Chegamos aqui no bônus de recompra. É a terceira forma de ganhos aqui que você pode ter com a Central Gospel. Você vai ter direito a receber de 2% a 12% por cada distribuidor ativos no seu time. Michael, como que eu faço prestativo todo mês? Com apenas 150 pontos. Quanto é que vale essa pontuação? De R$200 a R$300,00. Eu vou ter que dar esse valor para a Central Gospel jamais. Você vai pegar em produto, você vai vender esses produtos e você vai ter o lucro de até 40%. Mas aqui você pode construir um grande negócio. Eu vou simular um exemplo para você ver. Essa simulação será baseada em múltiplo de 5. Eu vou explicar o que é nível e vocês vão entender. O primeiro nível. Vou explicar o que é o primeiro nível. O primeiro nível é toda pessoa ligada diretamente a você. Por exemplo, eu convidei o João. João é o meu primeiro nível. João convidou a Maria. Maria é o primeiro nível do João. Maria é o meu segundo nível. E assim por em diante. Agora eu vou explicar essa simulação aqui para vocês e vocês vão enxergar aonde vocês podem chegar. No primeiro nível, você convidou 5 amigos. E esses 5 amigos têm que fazer uma pontuação média de quantos pontos? para estarem ativos no negócio. 150 pontos. Então, beleza. 5 vezes 150 igual a 750 pontos. Quantos por cento você ganha de comissionamento através do seu primeiro nível? 12%. Então, 750 vezes 12% igual a R$ 90. Maicon, eu só estou ganhando R$ 90. Isso é pouco. Beleza. Mas eu estou falando de um crescimento de escala. Olha como que vai acontecer o crescimento do seu negócio. Está vendo essas 5 pessoas? Elas entenderam o negócio. E cada uma delas chamaram mais 5. A sua equipe, falando do seu segundo nível, passou a ter 25 pessoas. Essas 25 pessoas têm que fazer quantos pontos por mês? 150 pontos. 25 vezes 150 igual a R$ 3.750 pontos. Quantos por cento você recebe no segundo nível? 6%. 3.750 vezes 6% igual a R$ 225. Está vendo que está tendo um crescimento aí? E assim por em diante. Falando do terceiro nível. Aquelas 25 pessoas, cada uma delas chamaram mais 5. A sua equipe chegou a ter 125 pessoas. Falando apenas do terceiro nível. 125 pessoas vezes 150, 18.750 pontos. Vezes 6%, R$ 1.125. que você está recebendo, só falando do terceiro nível. Olha o quarto nível. Aquelas 125 pessoas entenderam o poder da duplicação. Entenderam o poder que o multinível é a duplicação, é a simplicidade. Ela é uma oportunidade para todos. E essas 125 pessoas, cada uma delas chamaram mais 5. A sua equipe passou a ter 625 pessoas. Quantos pontos ela tem que ter no mês? 150, 625 vezes 150. 93.750 reais. Vezes, quantos porcento você recebe? No quarto nível, 5% vezes 5%, 4.687,50 reais. Olha o sexto nível. Quanto você já vai estar ganhando? Mas esse bônus de recompra, especificamente, paga até o oitavo nível. Agora, para para pensar. Você entra numa faculdade hoje, por exemplo, de direito. São 5 anos de faculdade. Para você entrar, fazer 5 anos de faculdade, para depois que saia da faculdade, se especializar, para começar a receber alguma coisa. Quantas pessoas hoje estão desempregadas, no momento? Olha que a força do multinível fácil. Eu estou falando em níveis. Imagina se fosse meses. Estamos começando esse negócio agora. Agora, imagina se foi daqui a 5 anos para você estar recebendo 4 mil reais. Daqui a 6 anos para você passar a receber 93 mil reais. Isso por mês. Tudo vai depender do seu trabalho. Bônus de equipe. Você vai receber de 3% a 15% dependendo da sua graduação. Aqui na Central Goste, você não cresce sozinho. Cresce você formar outras pessoas líderes iguais ou melhores de vocês. Aqui vai ser diferente do mercado tradicional. Bônus de líderes. Olha que interessante. Eu era gerente de banco. Para alguém tomar o meu lugar como gerente de banco, eu tinha que ser promovido por um outro banco ou ser demitido. Então, gera uma concorrência. Mas aqui, este modelo de negócio não gera. Por quê? Para o cara estar recebendo a mais, da primeira à quarta geração, como bônus de líderes, ele vai ter que formar pessoas a diamante. Ele vai ter que formar diamantes no seu time. Diamantes são líderes. Ele vai estar recebendo de 1% a 4%. Bônus de carros. Você vai ter direito de receber de 700 a 1.000 reais, dependendo da sua graduação. Se você chegar ao nível de diamante, mais 700 reais no seu bônus. Se você chegar ao nível de duplo diamante, mais 1.000 reais no seu bônus. Maicon, isso é uma vez só no ano, na vida? Não, são todos os meses. Quando você chegar na sua graduação. Porque isso aqui é para fazer uma ajuda de custo para você. E chegamos na sétima forma de ganho, que é o shopping virtual. Maicon, o que é isso? Você vai ter direito ao e-commerce próprio, seu. E tudo que você for vender dentro desse e-commerce, você vai ter direito a 30% de comissionamento. E fora que todos os produtos que você for vender, esses produtos vão gerar pontos que também vai te ajudar na sua graduação e vai te ajudar na sua ativação. E hoje, a gente está vivendo um momento de pandemia. Tudo está fechado. O e-commerce teve um crescimento de 22% nesse momento atual. E detalhe, pessoal. E sabe quanto custa para você ter um e-commerce próprio, que a Central Gospel vai lhe oferecer? Uma média de 100 mil reais que as pessoas estão investindo. E logo no final, você vai descobrir quanto custa para você ter um e-commerce próprio e trabalhar com todo o estoque da Central Gospel. E a Central Gospel, quando o seu cliente fizer a compra, é a Central Gospel que vai encaminhar para a casa do seu cliente. E você será comissionado. E chegamos no bônus de internet. Como eu disse para vocês, a Central Gospel tem 20 anos de casa, de mercado e já possui um e-commerce. Então, o que o nosso presidente pensou? Temos que favorecer nossos consultores. Então, todos os clientes que comprarem diretamente o nosso e-commerce, eu vou comissionar os meus consultores com 10%. Mas como eles serão comissionados? Estando ativos com 400 pontos. Graduações e seus ganhos. Está de construção. Todo negócio tem um início. Eu posso falar para vocês que todo início tem suas dificuldades. Mas se você se preparar, você vai se desenvolver e crescer. E vai chegar aqui no nível de diamante. Que é o sonho da nossa empresa. Que você se torne diamante. Que eu posso falar para você que é o início do fim da pobreza. E a nona forma de ganho são prêmios. Bateu nível de diamante. Além de você estar ganhando um valor mensal médio de R$6.000. Você vai estar ganhando uma viagem de cruzeiro juntamente com o acompanhante. Bateu nível de duplo diamante. Além de você estar ganhando uma média mensal de R$15.000. Você vai estar ganhando uma viagem para um resort all inclusive no Nordeste. Para você e seu acompanhante. Bateu nível de duplo diamante. Aqui na Central Gosto de Negócios. Você vai estar ganhando uma viagem para Punta Cana. Mais um carro BMW no seu nome. Fora a renda mensal de R$30.000. Diamante está. Além de você estar ganhando este bônus mensal de R$145.000. Você vai estar ganhando uma viagem para a Europa. Para você e seu acompanhante. E mais um carro Land Rover Evoque. Eu não sei quanto você imagina quanto custa esse negócio. Eu sei que para você construir qualquer negócio. O seu valor é gigantesco. E fora as grandes chances de falências que você tem no mercado. Por exemplo. Como eu falei. A gente está em uma pandemia. Está tudo fechado. Várias franquias e empresas fechando. E esse negócio não parou. Maicon. Como que eu faço para começar esse negócio hoje? Primeiro passo. Você vai se cadastrar com a pessoa que te convidou. Que te mandou o vídeo. Segundo passo. Você vai adquirir um kit de negócio. Esse kit obtém produtos. E você vai poder escolher esses produtos da sua escolha. O valor desse kit é um valor de R$ 399. Que pode ser parcelado em até duas vezes. Eu sei que o valor é muito pequeno. Para tudo que eu lhe mostrei. Mas nem este valor que vai fazer você crescer. Será a sua atitude. E a sua decisão de querer crescer. Você aqui na Central Gospel terá cursos. Treinamentos. Eventos. Acredite que você não vai estar sozinho. Mas o seu crescimento vai depender exclusivamente de você. Você vai ter suporte. Você vai ter todo o preparo. Então, se você hoje está pedindo uma oportunidade. A oportunidade é esta. A decisão está com você. E o seu destino é traçado quando você toma a sua decisão. O que você está plantando para o seu futuro? Isso aqui é uma grande oportunidade para você estar crescendo. Vem crescer com a gente. E hoje, neste lugar, tem uma oportunidade. Você vai ter uma chance de um outro patamar nessa história. E quem começa tem a chance do que sair na frente. Quando a oportunidade vem para a gente, a gente tem que agarrar e aproveitar essas oportunidades. E ela pode transformar a vida de muitas pessoas. Aquelas que agarrarem essa oportunidade vão viver um novo tempo na nossa vida. Eu estou com essa expectativa. Estou junto com a Central Gospel nessa. Eu sei que é um novo tempo para a gente. Esse investimento da editora, por ser a primeira editora no Brasil, a estar fazendo este grande empreendimento. Nós estamos apostando neste novo momento. Investindo neste novo momento. Abraçando este novo momento. E eu quero aplaudir vocês que estão com a gente. Eu acredito que vidas serão transformadas através desse projeto. E desde o início que eu entrei na Central Gospel, minha vida já foi transformada. Porque quanto conhecimento, quanto cultura que eu adquiri aqui na Central Gospel. E essa é uma oportunidade que, com a entrada em mercado de relacionamento, a gente vai poder propagar tudo isso. Eu acredito que, em pouco tempo, milhares de pessoas terão vida plena aqui. Muito bom. Um evento com uma grande oportunidade. Um evento que pode realmente alavancar aí boas chances. Muito interessante. Muito interessante. Porque abre a possibilidade de crescimento pessoal, financeiro. Eu achei muito bom por isso. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a vida de muitas pessoas. E vai abençoar a vida do povo de Deus. É uma oportunidade que estamos tendo para a editora e para você. Contamos com você. Sucesso neste novo momento. Esse é o meu desejo. E nós estamos dando aqui o pontapé inicial para um projeto gigantesco. Que vai abençoar muita gente. Um abraço. E nós estamos dando aqui.